Hoje, no dia 17 de novembro, os carteiros do Correio da Praça Zé Garota resolveram não trabalhar por motivos de segurança. Eles têm corrido muito risco aí nos bairros, têm sido assaltados e, prevendo a segurança deles, resolveram parar para cobrar segurança das autoridades. O motivo de força maior do fechamento hoje, o que aconteceu? Teve um arrombamento ontem à noite, o domingo, e aí, de maio agora, o chefe imediato, o gerente detector, esse arrombamento. Mas aí teve algum despertício dos personagens? Aqui é que ela, me parece que foi mais na agência, né, aí foi na agência e levaram objetos, encomendas e tal. E a Polícia Federal já está lá dentro, está lá dentro fotografando, apurando, né. Não é problema nosso que o Estado está atravessando essa questão econômica, nós pagamos nossos impostos, entendeu? Portanto, nós queremos o retorno disso, né. Com o objetivo de conseguir mais segurança? Mais segurança, mais espolta. Para você ter uma ideia, aqui, entre São Gonçalo e Interói, nós só temos uma espolta. Uma espolta. Enquanto nas outras regiões, tem três, Bangu, três. Eu não estou querendo dizer que aqui tem que ter mais, não. Acho que lá tem que ter mais, aqui também tem que ter, para preservar o patrimônio da empresa e a vida, primeiro a vida dos trabalhadores, depois o patrimônio da empresa. E aí E aí E aí Obrigado.